LEMBRA QUANDO A GENTE SE AMAVA Sem travesseiro, nostalgia daquela saveiro Nostalgia daquela saveiro 10 centímetros do chão, aro 17 É o rei da avenida e com nós ninguém se mete Nenhum motel de luxo, mais caro da cidade Já presenciou aquilo que eu vivi nessa picape Não tem hidromassagem, frigobar nem cama Mas tem Jaê da rocha e Adson e Alana Retoco meu batom no seu retrovisor Depois da gente se amar Me deixar no portão de casa Com cara de que nada tivesse acontecido por lá Uma mão tá no volante, outra mão tá nela Esqueço até da marcha LEMBRA QUANDO A GENTE SE AMAVA Sem cama, sem travesseiro Nostalgia daquela saveiro Nostalgia daquela saveiro Lembram quando a gente se amava Sem cama, sem travesseiro Nostalgia daquela saveiro Nostalgia daquela saveiro 10 centímetros do chão, aro 17 É o rei da avenida e com nós ninguém se mete Nenhum motel de luxo Mais caro da cidade Já presenciou aquilo que eu vivi nessa picape Não tem hidromassagem, frigobar nem cama Mas tem Jaê da rocha e Adson e Alana Retoco meu batom no seu retrovisor Depois da gente se amar Me deixar no portão de casa Com cara de que nada tivesse acontecido por lá Uma mão tá no volante, outra mão tá nela Esqueço até da marcha Lembra quando a gente se amava Sem cama, sem travesseiro Nostalgia daquela saveiro Nostalgia daquela saveiro Lembra quando a gente se amava Sem cama, sem travesseiro Nostalgia daquela saveiro Nostalgia daquela saveiro Lembra quando a gente se amava Sem cama, sem travesseiro Nostalgia daquela, saveiro Nostalgia daquela, saveiro